Maria da Penha é uma lutadora, uma mulher espetacular e hoje eu consegui trazer pela primeira vez a Paraíba Maria da Penha Maia Fernandes, aquela que deu origem à lei 11.340, sancionada pelo presidente Lula na marra, porque obrigou o governo brasileiro a tomar uma posição que protegesse a mulher da violência doméstica então, trazer Maria da Penha foi caríssimo muito caro, mas eu como institui o troféu, eu achei muito interessante era uma realização de um sonho que eu dividi ontem com todas as mulheres da Paraíba é, na verdade são sonhos custou muito caro, porque Maria da Penha, hoje eu dirijo o Instituto Maria da Penha que ela mantém através das palestras, das participações dela foi caro, mas valeu a pena, sabe? porque quando ela chega, é um marco, é uma figura sui gêneros, realmente Maria da Penha fez história no Brasil bom, com relação ao colunismo social eu quero da seguinte maneira eu quero com muito pé no chão eu quero sem deslumbramento sem me encantar com nenhum benesses a partir de um cabeleireiro, a partir da mão de cura, tudo eu pago eu não troco nota, nem foto na minha coluna particular por nada e nada me seduz nada errado eu faço desde o contrato para o jornal Correio ter as fotos, os textos, tudo mas nada me seduz muito menos salão de beleza uma vez eu fui fazer um cabelo a cabeleta diversa, né? dessa vez, você não paga eu tenho colocado uma foto dela eu disse, minha filha dessa vez que eu vou pagar mesmo não vou dar goxa nenhuma dona de salão de beleza o fato da gente pagar tem uma coisa interessante porque quando sabe que a gente vai pagar a gente está na vez, né? então a gente chega e tem direito porque nós temos horário contato então a gente tem que matar pela hora tem que pagar e tem que pagar mesmo porque é melhor porque a estrada sabe que a gente está ali com o cliente não apenas com pessoas que a gente possa fazer agora é depois a gente agradece porque é bom mas tem que pagar tudo isso mesmo quer dizer que eu não vou nos falamos da minha coluna trocando uma foto por 20 reais por 30 nem pensar isso não faz parte do meu feitinho segundo as festas a gente vive em festa só que festa pra gente não é festa não a festa é um ambiente de trabalho do jeito que vocês trabalham vamos pro escritório estão expedientes ou repassando porque nós vamos para a festa trabalhar hora nenhuma a gente se vê né, Tereza? nós estamos sempre preocupados em fazer contato em agradar o cliente que é o nosso maior parceiro e aquilo ali é trabalho você pode ver e tem uma coisa um trabalho que você tem que estar pronto e arrumada eu mesma já estou aqui prontíssima pra uma festa à noite vamos pôr com a real minha amaluí no castelo branco depois eu vou pegar umas fotos lá em as maçãs e à noite eu já vou pra uma festa e sem tempo de qualidade nenhum porque segunda-feira eu viajo tenho que deixar dois bagacinhos prontos e significa o que? 16 páginas escritas bem direitinho porque eu não posso contrariar o cliente nem o cliente gosto de ser contrariado gosto que a foto saia errada nada não pode ter erro apesar de nós que está trabalhando esse jornal a gente depende de uma pessoa chamada diagramador e esse diagramador né, Gonzaga parece que às vezes conspira contra a gente sabe às vezes você paga até de fora mas ele, entendeu troca uma foto e a legenda de outra foto isso é mesmo que matar entendeu na segunda-feira eu tenho que ser um bagacinho já com a contrariada isso, entendeu o que foi que aconteceu dessa vez que vez por outra acontece entendeu por causa da hora que também a gente já entrega as matérias que estão atrasadas porque não dá tempo né tudo corrido e a gente tem esse problema com o diagramador que é o calo na vida de quem escreve qualquer jornal sabe disso e no mais eu acredito que toda profissão você tem que ter os pés no chão você tem que ter equilíbrio tem que ter honestidade principalmente porque é uma profissão muito humildrosa e muito fácil de você cair entendeu você cair de alguém dizer vamos fazer assim você contrato você é mil reais a página você só bota só 800 dizer se você fica esse papo não me atrai não me você eu não faço isso de qualidade nenhuma todas as pessoas que assinam o contrato comigo o contrato a cópia quando o pagamento é feito vai o recibozinho pra casa pra onde a pessoa desejar então eu trabalho assim trabalho com honestidade muita simplicidade e sabendo que sou igual a todo mundo entendeu que nenhum tipo de falcatrua me seduz trabalha assim e é dessa maneira que passei já pra minha filha que hoje é jornalista em São Paulo gerente de marketing e eventos da Univerio Brasil por conta dela que ela é muito capaz e também por conta da honestidade dela que eu ensinei desde cedo antes dela passaram muitas entendeu todas elas se deixavam saídas e foi besteira e no final todo mundo sabe qual é seu nome na rua e nada dá certo então comunismo social é isso é informação é é tudo de bom às vezes a gente bota alguma nota eu particularmente não boto nota desagradável com ninguém não é do meu feitinho eu não gosto de agredir ninguém o caminho não é esse eu nunca vou usar a minha coluna pra dar uma indireta em troca pensando que não se eu disser alguma coisa a empresa vai se tocar e vai me contratar não isso eu não faço de maneira nenhuma eu nunca gritei pra depois esperar uma benesse jamais meu perfil é outro eu prefiro trabalhar bem e tá caminhando sempre há cinco anos com os colunas no jornal Corrê da Paraíba trabalho muito mas muito muito mas tô satisfeita e tô feliz obrigado e aproveitar pra parabenizar pela festa dela realmente ontem porque a Maria da Penha chamou atenção pela simplicidade e pelo que ela representa hoje para as mulheres no além eu quero lembrei aqui agora de falar falou de todo esse trabalho nós trabalhamos muito nós trabalhamos muito principalmente professor quando a gente quer trabalhar bem quando a gente trabalha com a gente gosta porque a gente trabalha pra vocês a gente trabalha pra sociedade mas por isso que a gente trabalha eu trabalho muito a turma brinca muito comigo porque eu durmo muito tarde eu só me deito assim quatro quatro e meia da manhã agora claro só posso ter acordado a ideia aí a turma me chama a cinderela a cinderela já se acordou não pode a cinderela só se acorda a ideia porque não pode porque durante o dia todo nós estamos nos debates estamos nas festas estamos trabalhando estamos nos patrocinadores vendendo trabalho vendendo eu só posso escrever a noite e essa noite pra começar a escrever tem que ser de onze e meia da noite porque eu não tenho mais nenhum telefone vai me chamando então eu vou trabalhar vou fazer meus textos vou fazer tudo e vou direto até quatro quatro e meia até a turma diz assim pode clicar pra Tereza mandar se quiser uma notícia que ela está acordada estou mesmo porque eu estou mudada pelo trabalho e esse trabalho mas eu pedi permissão pro professor já li da minha coluna pra falar sobre a parte do meu programa e pedi convidar a Tassi Neide eu não sou eu para ir ao meu programa que já teve mais pra falar deste trabalho a sociedade precisa conhecer e precisa saber o que vocês fazem nessa universidade então eu estou convidando quero a presença de vocês para o programa para a sociedade mostrar o que vocês vêm fazendo o meu programa é um programa é uma agenda eletrônica como a gente gosta muito de falar tem de tudo agora não falo não mas tem da reclamação quando eu quero dizer alguma coisinha assim que achei que não deu certo de alguma maneira se insultia porque tu sabe televisão não dá pra gente não tem o réplica nem tréplica se naquela hora de sair a pessoa do outro lado gosta bem se não gosta quem que vinha me dizer que o programa é semanal já passou então eu prefiro falar daquilo que realmente dá certo da minha mensagem que todo mundo sabe que eu faço a minha mensagem de otimismo de vida de amor de trabalho como eu tenho o meu editorial eu tenho um eu chamo editorial é a minha opinião daquela semana que pode envolver o bem-estar o otimismo pode ser a política mas é um pequeno comentário porque depois dali o programa pertence aos convidados então a gente faz isso com muito trabalho da Cineiro e do professor e todos vocês estão aqui nós trabalhamos muito nós trabalhamos com alegria e ontem eu organizando essa festa fazendo tudo as minhas eram 17 horas pela manhã já mariei da penha aqui eu fui a Leandra só fazer uma cobertura do evento quer dizer repara mesmo como é a história e a gente não pode deixar ali não porque representa o que? representa a matéria representa ventre, página faturamento a gente não pode então eu deixei tudo eu disse a minha filha vem me buscar 11h30 e eu botando o relógio lá você me deixa em casa que eu tinha que almoçar com a vida apenas o Cassim da Lagoa e depois me arrumava a festa chegar atrasada não sei o que é você chegou eu cheguei em 7h30 eu estava gravando o programa eu cheguei em 7h30 só me preencher a minha parte eu quero dizer que dentro do meu trabalho dentro eu quero agradecer a Manel Raposo por eu estar na tribuna há mais de 8 anos fazendo esse trabalho na escola unida no momento o Alex Filho que eu estou na TV Márcio passei 12 anos na TV Correio e só para você ter ideia da sede de professor eu no programa eu redijo eu preparo eu faço contato e eu dirijo e como eu brinco muito eu vendo e cobro eu vou lá no cliente vendo o programa no dia do pagamento vou receber também com a maior alegria do mundo as pessoas dizem Tereza Madalena não venha não eu vou ver se eu não for receber eu não vejo vocês eu quero conversar então eu faço tudo isso no programa mas faço com muita alegria com muita satisfação que é um programa feito para a família paraibu muito obrigada mais uma vez muito bem eu queria agradecer também o meu debate de fotografar não sei se é uma presença combinada mas só lembrar é que talvez não custe a lembrar isso que a Universidade Federal da Paraíba o curso de jornalismo foi uma criação é um pedido da geração do Gonzaga do Triggs jornalistas que aprenderam do D&D eu queria fazer jornalismo em nível eu queria ter vontade de conviver com outras formas de jornalismo fora do país em nível mundial então eu acho que a Universidade se prepara para devolver significativamente aquilo que foi pensado na vida cotidiana então a gente agradece muito o debate e essa quebra como a Madalena falou do preconceito da gente estudar temas que estão próximos a nós e temas que tratam o cotidiano das tais muito obrigado a vocês eu acho que Bruno agora começa o nosso debate e aí fica na ordem cadê a ordem papelzinho tem que aparecer na foto também parece na foto deixa eu bater com a sua máquina deixa eu bater com a sua máquina aqui como é que faz pode apertar só apertar aqui junta aí vocês pode sentar senta aí senta todos aí em pé cadê como é que faz mais outra opa dá o crédito Clério Borges do Espírito Santo acho que ficou bom ficou bom tá bom brincadeira preciso dar crédito deixa eu fazer lá